O Departamento de Controle de Zoonoses do município, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, identificaram o risco de 1,4% de infestação da doença. No mesmo período do ano passado, esse número chegou a 2,3%. No primeiro Lira, levantamento de índice rápido, nós estávamos com 2,8. Conseguimos reduzir para 2,4 e hoje estamos com 1,4. Então é uma redução considerável, mas isso não significa que a gente tem que parar. Pelo contrário, com dengue e malária a gente tem que estar sempre alerta porque a progressão é geométrica. Apesar da redução, alguns bairros da capital estão em situação considerada crítica por terem apresentado índice de infestação predial superior a 5%. São eles Marcos Freire, Três Marias, Cidade do Lobo, Vila Militar, Pedrinhas, JK, Arigolândia, Panair e Santa Bárbara. Para isso também estamos com a equipe fazendo eliminação, tratamento e principalmente orientação em saúde. Visita domiciliar, casa a casa, principalmente nesses bairros que apresentaram alto índice de infestação. O levantamento aponta que o segundo maior tipo de criadouro é encontrado em recipientes de água sem tampa, caixas d'água e baldes. Se o lixo doméstico já preocupa a sociedade e o poder público da capital, imagina essa situação que encontramos em uma das escolas da zona leste de Porto Velho. Quando chove, a água não tem por onde escorrer e fica assim, formando um grande criadouro de mosquito da dengue. E para evitar uma possível epidemia, a população deve ficar atenta a algumas orientações. Garrafa pet, uma tampa de garrafa de cerveja ou até de uma garrafa pet pode ser um grande criadouro. Pneus, por exemplo, a gente tem observado que muitas pessoas têm jogado na rua. Então a gente pede a compreensão da população, a participação, a ajuda da população.